no estúdio na semana de aniversário de Curitiba. Nosso assunto agora é o Popular 156, central de atendimento da Prefeitura. Eu recebo aqui no estúdio o coordenador do atendimento 156, o Osiris de Oliveira. Muito obrigada pela presença, um bom dia pra você, Osiris. Bom dia, Maíra, bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o ouvinte também pode participar do nosso bate-papo. Nós vamos lembrar a trajetória dessa principal central de atendimento ao cidadão curitibano. Eu já lembro aqui que o 156 completou recentemente 35 anos de atividade. Foi criado lá em 1981 pra reduzir a fila ali no atendimento pessoal da Prefeitura e hoje é um serviço que acontece de maneira ininterrupta. O ouvinte pode participar encaminhando mensagens para o nosso WhatsApp, o 988506400. Reforçando o 988506400. Bom, Osiris, quanta coisa mudou no atendimento, né? Pra começar, há quanto tempo você trabalha lá no 156? Sim, o 156, ele foi criado já, esse ano nós completamos 35 anos de atuação do 156, da sua criação. E eu estou nesse processo desde 2002. Eu entrei em, mais precisamente no dia 10 de outubro de 2002 como atendente do 156 e ao longo desse processo eu fui atingindo outras outras funções dentro da central e a partir de 2011 eu atuo como coordenador da área. Bom, apesar de estar desde 2002, até que é recente perto do tempo de funcionamento do 156, como é que foi desde 1981, creio que você tem as informações, né? Como é que era logo de início esse atendimento à população da capital? Essa, essa história é uma história muito interessante porque Curitiba foi pioneira nessa questão de atendimento centralizado ao cidadão. Então, foi a primeira capital a ter esse serviço de atendimento ao cidadão. Como você disse, ele foi criado lá atrás, o atendimento era das 8 às 18, então não era um atendimento ininterrupto. Sim. Certo? E é curioso que depois desse horário tinha uma secretária eletrônica que gravava os pedidos do cidadão. Mas alguém no dia seguinte tinha que ouvir. Decodificava tudo isso, ouvia e registrava isso tudo, o registro era feito no papel, então se utilizavam ainda o papel carbono, telefone era um telefone de gancho e o mais interessante era que os pedidos que eram registrados, as solicitações, elas eram encaminhadas via malote para os setores da prefeitura, ou entregues pessoalmente nos departamentos da prefeitura. Quanto tempo isso levava, hein? Então você imagine o tempo de resposta, para você ter ideia, para gerar um número de protocolo para o cidadão, era um prazo mínimo de três dias úteis. Apenas para o registro? Para gerar o protocolo para o cidadão. De qualquer maneira, era um serviço pioneiro na época, porque nenhum dos municípios do Brasil tinha esse serviço. Eram os recursos disponíveis naquele momento. Sim, não, os recursos da informatização não existiam naquela época, né? Então, todas as solicitações eram tratadas manualmente, inclusive a resposta. A resposta era dada por carta, para você ter uma ideia, para o cidadão. E o padrão de resposta, ele não era estabelecido, porque toda, vamos dizer assim, todos os trâmites e todos os pareceres que eram dados num determinado processo, eram encaminhados para o cidadão. Então, às vezes, o cidadão tinha que decodificar aquela linguagem técnica da prefeitura, para poder entender a sua resposta. Isso tudo hoje mudou, obviamente, né? A gente tem um padrão muito mais avançado de atendimento ao cidadão. E já que a gente está falando da história do 156, eu sei que você está chegando aqui para a nossa entrevista com novidade, porque nós estamos na semana de aniversário da cidade e tem novidade no 156 que está chegando por aí, né? Entrou de vez na era digital 156, isso a partir de sexta? Isso a partir de sexta-feira, nós temos o lançamento do nosso app 156 Mobile. Esse app vai congregar vários serviços, né? Uma carta de serviços para o cidadão, onde ele pode, através desse aplicativo, fazer o registro das suas solicitações, ele pode colocar, inclusive, uma foto do local onde ele está querendo realizar esse serviço, que a prefeitura realiza o serviço, não será necessário que ele, por exemplo, digite o endereço. Se ele quiser digitar, ele pode até digitar o endereço, mas o próprio equipamento, o dispositivo do cidadão, ele já vai, esse app vai fazer a leitura das coordenadas do local onde ele está e isso automaticamente vai para o protocolo do cidadão e é encaminhado em tempo real para os setores da prefeitura que são competentes para realizar os serviços solicitados. E o aplicativo estará disponível para todos os sistemas? Como vai funcionar? Android e iOS. Ele vai estar disponível nas duas plataformas e, além dessa questão do serviço, serviços de solicitações que ele pode pedir, ele terá também uma área de informações, ou seja, são mais de 2.100 equipamentos da prefeitura cadastrados dentro desse aplicativo, onde ele pode obter informações sobre o que está acontecendo na cidade e sobre o perfil desses serviços disponibilizados ao cidadão. Porque até isso o 5.6 também fornece, né? Creio que muita gente acaba ligando para pedir alguma informação sobre um equipamento público, por exemplo, endereço de um posto de saúde. Isso vai ser possível por meio do aplicativo? Perfeitamente possível através do aplicativo, essas informações estarão disponíveis nas 24 horas para o cidadão e, somado a isso, a gente colocou, isso foi uma coisa muito legal que ficou no aplicativo, que a gente colocou toda a questão do transporte coletivo está lá dentro. Então, assim, por exemplo, você vai pegar um horário itinerário de ônibus. E hoje a pessoa pode acessar no site da URBIS, agora também no aplicativo 156. As pessoas ligam muito no 156 para pedir horário itinerário de ônibus também, no telefone. Ainda ligam bastante e também podem acessar pelo portal da URBIS. Veja como é muito amplo, né, o atendimento 156. Exatamente, só que hoje no APP ele vai poder consultar inclusive aonde está, tem um GPS integrado com as linhas de ônibus e ele vai poder consultar onde o ônibus está. Então, se eu vou pegar um ônibus aqui no Alto da 15, por exemplo, eu vou conseguir, ele vai pegar o meu geoposicionamento, vai saber os pontos mais próximos aqui do local onde estamos e eu vou poder consultar o posicionamento dos ônibus que vão chegar, o horário que ele vai chegar no ponto onde eu estou esperando. Além de poder bloquear o meu cartão de transporte, consultar saldo, eu vou poder fazer uma gama infinita de serviços dentro do aplicativo do 156. Falando na demanda de atendimento, você citou, né, muita gente liga para pegar aí um horário do transporte coletivo. Qual é a principal demanda hoje lá do 156? Nós trabalhamos duas vertentes de demanda, tá? Uma que a gente chama de informação. A informação, ela é resolvida imediatamente ali no no call center, então não tem um encaminhamento para os órgãos. Sim. Nós tratamos como informação, por exemplo, o horário de ônibus, é a nossa principal demanda no 156, é o horário itinerário de ônibus. É a principal. É a principal. Até por isso, então, que foi incluído lá no aplicativo, né? Sim, por isso que ela está lá no aplicativo, porque realmente isso vai facilitar para o cidadão. Osiris, e vai acabar desafogando um pouco o atendimento, então, né? Com certeza. Os atendentes poderão se dedicar aí para as outras demandas? Para demandas mais complexas. Para você ter uma ideia, Maíra, nós temos mais de 2.600 serviços que são atendidos pela Central 156. E dentro desses 2.600 serviços, nós temos serviços que são de execução fácil ou rápida e que tem uma complexidade baixa. Sim. Porém, nós temos serviços que são serviços mais complexos. Você fala de saúde, uma reclamação, por exemplo, de transporte coletivo, abordagem social de rua, que são pessoas vitimizadas na via pública, são atendimentos que têm um caráter mais complexo. Ou até mesmo questões relacionadas a multas de trânsito, por exemplo, que é atendida também através do 5-6. ISS, IPTU, são demandas um pouco mais difíceis de serem tratadas dentro do aplicativo, porque requerem um conhecimento um pouco mais técnico. Então, com essa liberação do nosso grupo de trabalho, nessas demandas mais simples, nós conseguimos nos focarmos mais nesses atendimentos mais complexos. Para dar um atendimento cada vez melhor para a população de Curitiba, com certeza, esse é o objetivo. 10 horas, 46 minutos, eu estou conversando com o Osiris de Oliveira, que é o coordenador do atendimento 156, Popular Atendimento da Prefeitura. Osiris, eu estou com uma pergunta aqui de ouvinte, ele está perguntando por que que quando a gente liga para o 156, é cobrado, se é um serviço de utilidade pública, você saberia responder ao ouvinte, por favor? Com certeza, eu acho que primeiramente é importante a gente esclarecer o seguinte, que o serviço de atendimento da Prefeitura é um serviço multicanal. E é importante utilizar esse veículo de comunicação, que é a CBN, para divulgar isso. Hoje nós estamos falando do APP, que está sendo lançado na sexta-feira, ou seja, isso não tem custo nenhum para a população. E nós temos também um outro canal muito importante, que é a internet. O nosso portal na internet, ele foi totalmente reformulado em 2016, ou seja, o cidadão pode se cadastrar na internet, que também não há custo nenhum com relação a isso, e utilizar, porque é muito mais ágil. E ainda, além disso, temos o chat, ou seja, ele pode usar o APP, o portal e o chat. O telefone é um canal que é o mais utilizado hoje, para você ter uma ideia. Quantas ligações por dia? 4.200 contatos, né? Em média, por dia, certo? Na central 156. E o telefone, ele ainda responde por 65% dos contatos ainda são por telefone. Mais da metade. E 156, explicando aí a resposta do nosso ouvinte, 156, ele é um número tridígito, que é uma faixa disponibilizada nacionalmente pela Anatel, certo? Então, ele não é um número de utilidade pública, porque quem define sobre utilidade pública é a Anatel. Então, ela disponibiliza essas faixas de números tridígitos, por exemplo, 190 é um número gratuito, porque a Anatel define que ele é gratuito. Já um cinco meia e outros números tridígitos que não têm esse caráter de utilidade pública, essencialmente, no conceito da Anatel, eles são tarifados, mas não é tarifado pelo poder público, ele é tarifado pela companhia de telefonia. Então, essa questão da gratuidade, ela é uma questão definida por lei e um cinco meia não se enquadra dentro dessa... E que não depende aí de uma decisão da própria prefeitura portando. Não depende dessa decisão do poder público, porque são parâmetros definidos pelo governo federal, nesse caso, pela agência de que regula a telefonia no Brasil. Osiris, conta uma coisa pra gente. É verdade que um cinco meia tem aqueles clientes cativos, aqueles que ligam sempre? É verdade, inclusive, a gente acabou de perder... Vocês devem conhecer até pelo nome. A gente acabou de perder um cliente cativo, que é o Sr. Sebastião. Ele tinha mais de 33 mil solicitações feitas de 2010 até 2018. perdemos, vamos dizer assim, no bom sentido, porque ele mudou-se de Curitiba pra Barra Velha e acabou deixando essa importante função. Prefeitura de Barra Velha. É, agora ele vai cumprir essa função lá em Barra Velha. Mas eu digo que isso é muito importante por um cinco meia. E ele ligou avisando que estava de mudança? Sim, porque ele tem os meus contatos. Então a gente vai sempre conversando com o Sebastião, porque são demandas que chegam através dele, que são demandas para a cidade. Não são demandas exclusivas de uma pessoa, mas sim solicitações que acabam atingindo um grande público. Então essa era uma função muito importante. que ele cumpria no nosso município de ser praticamente um fiscal da cidade. E temos outros. Temos outros clientes cativos aí com 10 mil, 8 mil solicitações, né? Ao longo do processo do 156. Bom, então entre essas ligações com certeza você deve ter alguma história engraçada pra contar pra gente envolvendo atendimento do 156. Olha, eu te digo assim, eu fui atendente do 156 por quase um ano e meio praticamente. Eu entrei no 156 como atendente. Então eu atendi situações muito curiosas e como coordenador hoje eu acompanho também situações bem curiosas. A gente teve uma ocasião quando um cidadão, ele queria resolver o problema dos terrenos baldios da cidade. Então a prefeitura tem esse processo fiscalizatório, intima, pra que o proprietário faça a limpeza, vede o terreno, mas ele não queria isso. Ele tinha uma sugestão inovadora. Ele queria que a prefeitura fizesse plantação de maracujá em todos os terrenos baldios da cidade. E isso compulsoriamente, ou seja, independente do proprietário aceitar isso ou não. E depois esses maracujás poderiam ser transformados, processados, feitos suco e vendidos a preços módicos nos armazéns da família. Essa era a sugestão dele. E aí vocês conseguiram dar encaminhamento a isso? Olha, eu digo assim... Porque depende de legislação, né? Sim, eu digo assim que nós, no 5.6, nós temos um papel de ouvir, filtrar e encaminhar pra administração pública fazer a avaliação. Então por mais, vamos dizer, estranha, absurda ou esquisita que pareça uma interação, uma sugestão, nós temos essa missão de parar e ter a sensibilidade pra ouvir o que o cidadão tá dizendo. Porque muitas vezes, por trás de uma questão que pode parecer até hilária, pode ter realmente um problema muito sério que precisa ser resolvido pelo poder público. Então acho que essa função é importantíssima. Estou com outra participação de ouvinte e que deve ser a dúvida de muita gente, então até por isso eu quero te repassar. Ele tá dizendo que pediu lá no 5.6 a poda de árvore. Aliás, deve ser um serviço que deve aparecer bastante lá, pedidos relacionados à poda de árvore. Aí ele tá dizendo que tá demorando muito pra fazer o serviço, né? Como é que funciona esse trâmite entre a ligação e a execução do serviço? O 5.6 funciona, isso é importante falar, ele funciona da seguinte forma. O cidadão, ele entra em contato por um desses canais, tá? A solicitação é filtrada, é gerado um protocolo, quando é um pedido. Essa solicitação, ela é encaminhada eletronicamente pro órgão responsável por aquela demanda. Nesse caso, é a Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós temos uma tabela com vários assuntos e esses assuntos são classificados por órgão e por responsável. No momento em que ele é cadastrado, gerou o protocolo, já tá lá na pendência do órgão responsável. Nesse caso, poda de árvore fica com o meio ambiente. O que acontece? Existem prazos de execução internos da prefeitura. Pro cidadão, obviamente, a gente não fornece prazo, porque esses prazos internos, eles dependem de demanda, às vezes até de uma licitação, disponibilidade de material, equipe, enfim. Então, pro cidadão, a gente não fornece o prazo, a gente informa que no menor prazo, essa solicitação vai ser respondida e executada pelo órgão. Mas, internamente, nós temos prazos que servem pro controle da prefeitura. E esses prazos variam em média de 15 dias. Óbvio que isso depende da complexidade de cada serviço que é solicitado. Por exemplo, uma poda de árvore, ela demora um pouco mais. Por quê? Porque é necessário que vá um engenheiro até o local fazer essa fiscalização da real necessidade de se executar essa poda, porque você está falando de um critério ambiental. Então, não é simplesmente uma coisa que vai lá e se executa. Não. Precisa, primeiramente, dessa avaliação técnica para, num segundo momento, essa poda ser executada. E nós temos um complicador dentro desse fator. Por quê? Porque a cidade de Curitiba tem um parque, vamos dizer assim, uma quantidade de árvores muito grande. E, obviamente, isso é com uma equipe reduzida pra se realizar. Então, o prazo médio é 15 dias. Entretanto, se houver uma demora exagerada, o cidadão, o nosso ouvinte que está entrando em contato e colocando essa questão, ele pode retornar na central se houver algum risco iminente, porque às vezes pode acontecer isso. Um galho que está com risco de queda, um galho muito grande que está atingindo a fiação, isso pode gerar outros transtornos. Então, se isso estiver acontecendo, o cidadão pode entrar de novo em contato com a central, colocar essa situação e nós temos uma área dentro da central que prioriza atendimentos. Ou seja, se o atendimento é um pouco mais urgente, a gente vai entrar em contato com o órgão pra posicionar sobre essa urgência pra que essa solicitação seja atendida o mais breve possível. E, sobre as árvores, a Prefeitura está implantando agora, em maio, se não me falha a memória, um processo ativo de manutenção dessas árvores da cidade de Curitiba. Então, começando pelo bairro do Água Verde, que é onde tem mais problema com relação a árvores, que as árvores são mais antigas nesse bairro, mas ela vai atingir mais bairros na cidade fazendo um trabalho ativo. Ou seja, sem que o cidadão precise entrar em contato com o 5-6, antecipando a situação da manutenção das nossas árvores. Rosiris, quando a gente liga lá no 5-6, dá a impressão pra gente que a gente está ligando num local com muitos atendentes e que fica ali, anexo ao gabinete do prefeito, né? Pelo menos é essa a impressão que eu tenho ao ligar ao 5-6, exatamente. Vamos repassar pro ouvinte a imagem real. Onde fica o 5-6? O 5-6 está localizado na Rua São Pedro, 910. É num prédio que foi construído pelo IPUC. Hoje, o 5-6 é operacionalizado e gerenciado pelo Instituto das Cidades Inteligentes, pelo ICI. Então, o nosso call center está localizado nesse prédio, anexo ao IPUC, aqui no bairro do Cabral. Nós temos um ambiente de atendimento que é preparado com todas essas tecnologias de call center. São 54 posições de atendimento que nós temos lá no 5-6. É uma equipe, eu considero uma equipe não muito grande, é uma equipe pequena. Eu tenho em torno de 75 teleatendentes. 24 horas. 24 horas, se revezando nessas 24 horas. Os nossos operadores, eles trabalham 6 horas por dia, 6 dias por semana, pra cumprir essa escala. E pra que a gente possa garantir que todos os dias e todo momento que o cidadão entre em contato, a gente possa ter um atendimento de qualidade pra ofertar ao cidadão, seja no aspecto do serviço ou da informação. E operadores que agora, então, a partir de sexta-feira, terão o apoio aí desse atendimento via aplicativos. Exatamente. O aplicativo vem num momento importante porque a nossa demanda, ela vem num crescendo. E o cidadão curitibano é um cidadão mais exigente, que requer essa resposta da administração pública. É um cidadão participativo, inclusive o 156 é um canal também de participação, né? De melhoria da qualidade de vida das pessoas, da cidade e transformação mesmo da nossa cidade. Então, com esse aumento de demanda, obviamente, a gente precisa também diversificar esses canais de entrada, das solicitações e, sobretudo, agilizar esses canais. O aplicativo, ele vem num momento importante porque ele vai nos dar essa capacidade de atender mais pessoas e com qualidade. O 156, hoje ele tem ISO 9001, 2015, pouca gente sabe disso. Mas nós trabalhamos muito forte essa questão da qualidade e da valorização do profissional que está ali na linha de frente. Por quê? Nós entendemos que é esse profissional que vai prestar um atendimento de qualidade e de resolutividade para os problemas do nosso cidadão. Então, se esse profissional não estiver bem qualificado e se ele não estiver motivado para exercer a sua atividade, nós sabemos que o serviço não vai ser feito da melhor forma possível. Ainda com relação ao aplicativo, para fechar aqui o nosso bate-papo, o cidadão procura por 156 mesmo para baixar o aplicativo? Central 156 ou 156 na loja da Apple ou na Play Store. A partir de sexta-feira, o lançamento está previsto para as nove... Não adianta procurar hoje. Não adianta procurar hoje. Ele está previsto para as nove horas da manhã. O prefeito vai fazer o lançamento do aplicativo. E nós acreditamos que isso será um grande passo no sentido de termos uma cidade cada vez mais inteligente. e, como disse o nosso prefeito Rafael Greco, uma cidade que não dorme, Curitiba que não dorme, e trabalhando sempre em prol do nosso cidadão. 10 horas e 59 minutos. Ponto final aqui nessa minha entrevista com o coordenador do 156, o Osíris de Oliveira. Muito obrigada pela presença. Ótimo trabalho para você. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade e fico também à disposição da população e também da CBN para prestar qualquer outro esclarecimento. Bom dia para você. Bom dia.